Fala aí galera, hoje trazendo aqui um gameplay de No Heroes Here É um jogo brasileiro de um estúdio aqui de São Paulo chamado Mad Mimic Ele já ganhou vários prêmios, foi lançado no Steam E agora tem uma versão pra Playstation 4, então eu tô jogando aqui pra conhecer o jogo Ele é um jogo que você tem que defender o seu castelo Eu já joguei a primeira fase aqui pra entender como é que o jogo funciona Então meio que pulou aqui o tutorial Mas a gente vai jogar aqui em Noobland Level 1 É um jogo brasileiro, tá em português, eu adoro jogar jogos brasileiros Porque eu gosto de ver o que os caras estão fazendo aí A galera mais produtora de jogos aqui do Brasil A gente pode escolher a cortomante, a princesa, o bobo da corte ou o padre Eu vou pegar o padre aqui Então é um jogo que você pode jogar até com 4 pessoas Acho que é bem... é melhor você jogar com 4 pessoas, vão entender porquê Então era uma vez em um reino enorme de poder, tão soberbo que não sei o que Mas meus seus dias de glória foram encerrados por uma calamidade Trazendo por fósseis movidos pela maldade Meu Deus, tem uma historinha louca Meu Somerano então se preparou pra guerra Com o intuito de recuperar suas terras Meu monarca carregava sempre em sua pessoa Seu medalhão, seu urso de peduça, sua coroa Nossa, meu Deus do céu Nosso exército era de potência incomorável E a força do mundo era insuportável Mas isso foi antes dos exigentes serem perdidos E o custo de perdas foi logo percebido Vem pra que esse demie enviou em uma missão Para recuperar os moletos é minha obrigação Sejando impedir a força do mundo, meu vindo elegeu como seu último herói Viajei enfrentando os riscos incríveis Invadindo inimigos e perigos terríveis Afinal, me aproximo ao fim da jornada Que com certeza será afortunada Só que não Então, é o seguinte O rei perdeu os itens malditos dele A gente tem que devolver Os amuletos e os ursinhos As coisas pro rei Então funciona como assim A gente tem dois canhões aqui E vai vir começar a virar inimigos Esse canhão acerta ali no segundo quadrinho E esse aqui acerta no primeiro Vocês conseguem ver que está mostrando aqui Então, para tirar esse canhão, galera A gente precisa de carvão e de uma bola de canhão Então, a gente tem que fazer o carvão O carvão está aqui E a gente vai em a canhão oficina Não é carvão, desculpa É pólvora Aí a gente faz pólvora E a gente põe pólvora aqui no coelho Então, a gente pode trocar por segundo aqui É por isso que eu falei que é bom você jogar com quatro pessoas Porque aí cada um vai fazendo um bagulho diferente Eu estou jogando sozinho, então não tem jeito Aqui a gente faz o minério na fornada E depois transforma ele em bala de canhão Aí a gente vem aqui Bota no canhão E atira Aí a gente matou Então, esse jogo aqui foi premiado em alguns festivais aí fora do país Até na GDC que ele ganhou o prêmio Eu não tinha jogado ele ainda Eu... Na verdade foi o primeiro contato que eu tive com o jogo Ano passado ele tinha sido lançado no Steam Agora saiu aqui no Play 4 É muito legal ver jogo brasileiro saindo no Play 4 É raro, tá ligado? Então... Aqui você tem que... É um jogo operativo Que você tem que Ficar dividindo as tarefas entre os personagens E defendendo as torres Sempre que dá Então... O castelo tem uma vida E os personagens também Então a gente tem que Dar um jeito de destruir todos esses caras aí O mais rápido possível Ah... Deixa eu colocando aqui Vou colocando você lá, filhão Vai Aí, errei Deixa eu matar aqueles arqueiros ali Você tem que limpar o... O canhão também Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente não consegue... Bom, o castelo a gente não perde na primeira barra de salha É bem difícil Vamos lá Ai, meu Deus Tipo, é um jogo bem simples Mas assim A proposta dele é bem caótica Porque você tem que ser muito organizado Deixa eu matar o cara aqui A gente só precisa carregar aqui o... O canhão Fazer mais uma bola Então é sempre que você precisa de pólvora Uma bola de canhão E depois você limpa o canhão Depois que atira Quando ele poder atira de novo E por isso que o jogo chama No Heroes Here Porque os heróis acabaram E tem o padre O povo da corte A cigana E a princesa Para defender os castelos, né? Mas a gente conseguiu aqui Agora precisamos salvar o reino Quanto são amuletos Entregue ao rei Então fiz oito prendidas no castelo Pelos cavaleiros E 17 pelos arqueiros Os arqueiros tiram Mais dano Que os cavaleiros Tem que lembrar disso Então vamos jogar aqui A segunda fase A segunda fase eu não joguei ainda E parece que é um pouquinho Mais complicado Mas o nome desse mundo Chama Noobland, né? Vamos jogar aqui com A cara tomante Vamos lá Frangaçada é gostoso E carregou rápido demais Vamos ver aqui É aqui? Ah, agora ele não te fala mais Onde é o bagulho Nossa, mas o layout é horrível Cara, às vezes Ah não, é ali, né? Eu acho que ele vai dar um tempinho Pra você colocar as coisas em ordem Ó, aqui eu vindo uma bola Eu vou carregar esse punhal Nossa, meu Deus Peraí, vamos lá Olha o que eu falei Você tem que ser bem Ó, os caras tão vindo ali Vou colocar aqui Ó, deixa eu ver onde ele acerta esse canhão É, vamos esperar Bom, esse aqui vai atirar aqui E esse aqui vai atirar aqui Então vamos lá Só que agora acho que eles vão vir Sem dó, sem piedade Um pouquinho Acho que em quatro pessoas A gente já estaria com tudo feito, velho Bom, aqui tem arqueiros Os arqueiros, eles vêm aqui, né? Os arqueiros também vêm por ali Vamos lá Então você tem que, tipo Meio que calcular quem vai atacar o castelo Aí você prepara o canhão do castelo E vai Coisa eles Vamos lá Opa Não Só que eu preciso Opa, droga Oh, caramba Caramba, eu tô muito desorganizado É Vamos fazer a bola de canhão Agora tá vindo o guerreirinho Vamos ver aqui Então vamos explodir Ixi, tá vindo o guerreiro ali também Tá Agora eu tenho que puxar isso aqui Vamos pra cá Eu tenho que lembrar o que eu tô fazendo Caraca, mano É muito tenso Ahn Param, 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 param Tô fazendo já outra bola de canhão Porque não vai dar tempo Vai, 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 vai Ixi, agora eu vou ter que limpar Fazer ali, mano Vamos fazer mais bola de canhão Agora tem misto Caraca, agora é muita gente Hum, eu vou precisar de coisa aqui Vou precisar de coisa aqui Acho que eu posso Ah, eu posso deixar Tipo, dois fazendo Assim vai um pouquinho mais rápido Puta, aqui vai ser meio difícil Só que tem os maloquinhos ali Ih, caramba Opa, não Aqui é nesse aqui Ah As pessoas que conseguem ter um raciocínio bem rápido Elas vão bem nisso aqui Ah, merda Vai, 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 vai Só falta um Vamos ver até que nível chega isso aqui, cara Não, foi basicamente igual O primeiro Vamos ver aqui o terceiro level Nossa Equipes que cooperam entre si Tem 140% de chance de vitória Não, peraí Vamos com a princesa agora Peraí, mano Tem que ter gente Pra ajudar a gente Ah, vamos lá, princesinha Arrigava Só as mangas, filha Vamos lá, filha Pior que agora Ai, a bancada tá desse lado Nossa Que cretino, mano E o trucanhão tá aqui, mano Nossa Que porcaria, mano Muita gente Vamos lá Vamos pôr aqui Vou pôr as duas coisas aqui Caramba Mano, o que ferra é que tá tudo longe uma da outra Vamos lá Vamos lá Ai, errei Oh, anta Ih, rapaz O que eu vou fazer agora? Já sei Sou muito burro, véi Vai ficar bem caótico isso aqui É, deixa todos entrarem ali Ah, meu Deus Tá vindo os dois lados Sim, caramba Eu acho que vou deixar juntar os dois ali Juntou todo mundo aqui Tá, matei Caramba, meu Deus do céu Foi muito caótico Deixa eu matá-lo ao usar Que era o primeiro Eu acho que vai ter algumas coisas bem mais complicadas depois Por isso que eu tô com medo Obrigado Tá, deixa eu, deixa eu aqui o primeiro frame Ah, meu Deus Vai, 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 vai Nossa, mano Ó, esse eu acho que é o último Tá, esse aqui deu mais trabalho É, ele vai ficando mais complicadinho, cara Vê até que level a gente vai conseguir numa boa Só no bilan de nível 4 Vamo lá Agora com um bobo da corte Hum, vamo lá Tem pólvora aqui Provavelmente vai ter uns canhões depois com mais itens, tá ligado? Vai ficando mais complicado ainda Aqui ó, vou ter que... É, esse aqui acho que vai ser um pouco mais fácil até pra fazer É que o problema é assim, você tá acostumado a fazer os itens num layout Aí tem uma hora que o layout muda com troca de fase Aí você fica mais complicado de arrumar Ah, mas aqui tem mais escada Porque tipo assim, alguém podia cuidar do... do minério aqui E outras pessoas cuidavam do... da... da criação Jogar esse jogo sozinho é um inferno, cara Tá, aqui você vai bater os arqueiros Deixa eu fazer aqui Beleza Agora tá vindo os... Marombinha louca por aí O animal Uhum 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 Um poke Ok, oh meu deus, é muita coisa pra pensar Esse jogo é bom pra você melhorar o seu raciocínio, cara Porque você tem que saber trabalhar bem sobre pressão Você tem que ver qual que vale a pena mais atacar, tá ligado? Vamos matar os carinhas agora, tem 16 malucos ainda Colocou bônus todos Vamos lá criar o bagulho Ih, caramba, tá vindo um cara gigante O que ele maluco faz? Será que ele é do... É, eu poderia usar ele pra matar, mas tudo bem, vamos lá Eu acho que ele é um cavaleiro, mas ele... Puta, tem que bater duas vezes Tá, saquei qualquer pegada do jogo Nossa, essa aqui eu acho que eu vou perder, velho Nossa, mora muita gente, velho O problema é o esqueminha aqui Ah, precisa de cooperativa, não tem jeito Agora ferrou Vou ter que matar isso aqui Limpar, colocar de novo Eu acho que eu consigo passar isso aqui Mas a próxima pessoa não pensar melhor Eu não vou conseguir Vamos aí, mano Esse aqui bate aí, acho que tira mais, mano Tá, agora tá de boa Consegui controlar Mano, você tem que controlar a crise, velho Não tem jeito Aí já era Quase me ferrei, velho Vamos jogar uma quinta e última partida aqui Peraí, peraí Use o mel pra diminuir a força Vamos ver Eu não sei o que serve o mel, mas Ah, é pra... Não Tá, colocar... A gente pode jogar um monte de item lá por aí Nossa, tô me confundindo tudo Tá, saquei Será que a gente joga aqui Quantos itens será que a gente pode fazer? Eu acho que eles somem, né? Porque esse aqui pode vir E eu jogo as coisas pra cá, tá? Ele não arremessa o item? Ah, arremessa sim Agora já tá vindo uma louca Nossa, mano Isso vai ser muito confuso Confuso Confundida, boa Eu vou deixar aquele ali, lá Vou virar aqui Só mais alguns inimigos aí Ixi, tá vindo o maluco Maldito Opa Cara, você tem que ser muito rápido, cara Ah, eu não puxei o lever Oh, shit Eu vou virar o acirar ali Eu quero fazer o... coisa Acho que ele vai ter que vir pra cá, mano Ah, não vai dar tempo Oh, eu vou esperar os soldadinhos chegarem ali Porque não compensa também gastar uma bola de canhal E não matar os soldados Acho que eu vou vir pra cá, viu Acho que eu vou vir pra cá, viu Nossa, mano Eu vou ter que dar dois tiros aqui E dois tiros lá Tá, tudo bem Só que eu vou ter que deixar eles virem Ok Ah, eu errei Acho que ele vai vir Agora só tem que ir pro... Pobre Falta aquele Uh, consegui E tá aí, galera Um pouquinho de no heroes here Acho que aqui na sexta... Sexto level vai... Piorando a situação Vai ficando mais difícil E aqui a gente tem alguns mundos, ó Acho que são três mundos É, o jogo parece que não é nada fácil, viu E é o que eu falei Jogar sozinho é bem difícil Eu acho que eu recomendo muito vocês jogarem ele em cooperativo Mas é isso que eu queria trazer Game brasileiro aí Tá disponível no Play 4, no Steam E eu acho que talvez no Xbox One também Então fica a dica aí Ajudem os desenvolvedores brasileiros Vale muito a pena Vamos ver com todo mundo E até a próxima Falou, fui!